Quando os segredos serão revelados? A vidente Miriana te responde. Quando os segredos de Medjugorje serão revelados? Bom, existem algumas propriedades matemáticas do número 10 que são muito particulares. Há um triangular centrado, tetraédrico, e já na antiguidade já era considerado o número perfeito, constituindo os chamados tetráxis. Ao mesmo tempo, 10 se refere à unidade, pois 10 é igual a 1 mais 0, que é igual a 1. No simbolismo cristão, a forma triangular ligada ao conceito de unidade refere-se invariavelmente à trindade divina. 10 são os mandamentos, 10 foram as pragas do Egito. 10 segredos sobre o triunfo, sobre o futuro. Há 10 segredos sobre o futuro próximo que a Virgem Maria deu aos videntes de Medjugorje. Teremos que refletir juntos, meus irmãos, na medida do possível sobre a história e a forte mensagem que Nossa Senhora traz do céu, que quer nos enviar sobre o futuro possível que nos espera e como devemos nos preparar para esses eventos que são os segredos de Medjugorje. Embora tenhamos um interesse gerado em torno desses segredos, que seja bem compreensivo, acreditamos também que inúmeras especulações, que são dificilmente, aliás, que dificilmente captam o espírito adequado à abordagem em questão, e talvez fique totalmente fora do lugar. Ficar tentando adivinhar datas não faz parte da nossa tarefa adivinhar datas. Isso distorce a própria sacralidade dos conteúdos. Os segredos não requerem nem curiosidade nem medo de ninguém. Os segredos existem com uma profunda meditação sobre a atual condição espiritual do homem, ou seja, sobre cada um de nós. Como estamos lidando com o nosso lado espiritual, com a nossa alma, com o nosso espírito. Sobre o papel que cada um de nós é chamado a desempenhar neste período histórico que estamos vivendo atualmente. E quanta coisa está realmente acontecendo ao nosso redor. Basta ligarmos a televisão e lermos os jornais. Até nos sites mesmo de notícias, tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. É problema com a Rússia, é tufão, é tsunami, é vulcão do lado de lá, vulcão do lado de cá. São tantos problemas, meus irmãos, desastres naturais. Mas esses segredos de Medjugorje, eles exigem oração. Para que, seja qual for a evolução dos acontecimentos, para melhor ou para pior, o nosso coração esteja pronto para exclamar com muita fé e coragem. Bom, lá nas aparições de Medjugorje, tudo começou no ano de 1981, como todos nós já sabemos. E por volta das 18 horas de cada tarde, quente de junho daquele ano, seis jovens como Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vika Ivankovic, Ivan Dragicevic, Ivan Ivankovic, Milka Plavovic. Viram uma figura celestial aparecendo na colina das aparições no chamado Monte Pudibort. No dia seguinte, ao mesmo tempo, os quatro primeiros acompanhados, que eram a Maria Pavlovich e o Iakovicolo, foram novamente ao local da aparição, iniciando aquela história de revelações que continuam até hoje, depois de 40 anos. Na densa rede de mensagens e convites à conversão de Nossa Senhora, Os videntes receberam, em entrega da Virgem, dez segredos muito importantes sobre o futuro da humanidade, do mundo no geral e até da igreja. Dez segredos, cujo conteúdo deve ser revelado apenas três dias antes de acontecerem. O padre escolhido foi o padre Petar Luscibisif, que é um padre franciscano, responsável pela paróquia de Medjugorje. Ele é o responsável pela divulgação desses segredos e terá que jejuar por uma semana junto com a vidente Miriana ao relatar o texto dos segredos ao mundo. Devemos notar que nem todos os videntes conhecem os segredos em sua totalidade e alguns até o momento receberam apenas nove segredos, que foram apenas três, que é a vidente Visca, o Ivan e a Maria Pavlovich. Eles têm apenas nove segredos. Os três, que é a Miriana, a Ivanka e o Iacov, eles já têm os dez segredos completos. E deve-se enfatizar que cada vidente conhece detalhes diferentes dos segredos. É o que eu sempre falo. Os videntes, o conteúdo dos segredos dos videntes, eu acredito que não sejam iguais, sejam distintas. Embora o coração de cada mensagem seja o mesmo para todos nós. O conteúdo dessas profecias especiais é preservado num pergaminho, que foi dado de forma milagrosa e misteriosa um fenômeno sobrenatural através do mundo invisível para o mundo invisível. Ou seja, Nossa Senhora deu este material em mãos para a vidente Miriana numa aparição. Em uma forma de pergaminho com um código acessível. Apenas quem recebeu, ou seja, a vidente Miriana é quem consegue ler. Ela é a única capaz de decifrar o símbolo codificado neste pergaminho. De acordo com o que foi revelado pelos próprios videntes, os dez segredos devem ser entendidos como três mais sete. Ou seja, são três admoestações. Ou seja, maravilhas. Ou seja, um pedido de conversão. Um pedido de Deus para que a humanidade se vote e acredite que Nossa Senhora realmente esteve ali na colina das aparições no Monte Pudibord, chamando a humanidade a conversão em uma vida de santidade. Os outros sete são castigos e sete fortes trovões, segundo o Apocalipse, capítulo 10, versículo 4, que descem a terra para castigar o mal. Deve-se notar que o número três quanto o número sete devem ser considerados sagrados. O três representa a trindade santa, a Santíssima Trindade. E os sete, os Espíritos de Deus. A pergunta é, quando os segredos são realizados? Então, meus irmãos, o que a vidente Miriana disse em resposta foi que os segredos acontecerão nesta geração, ou seja, na nossa geração. Os segredos farão parte do triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Meus irmãos, olhem os sinais dos tempos. Olhem a natureza castigando a humanidade por conta do pecado do homem. O homem destruiu a natureza por conta da ambição, do orgulho, da mesquinhez, a luxúria, por conta de todo o pecado, de toda a vida mundana que esses homens, esses homens perversos, que só querem saber de dinheiro, estão destruindo a natureza e a natureza, meus irmãos. Estão dando a resposta aos homens. Só que não está prejudicando somente eles, está prejudicando todo mundo no geral. Vejam os fenômenos da natureza. É vulcão, é tsunami, é tufão, é furacão. Então, meus irmãos, a gente precisa estar ligado nesses sinais. A gente precisa estar ligado também nesses sinais. Vejam o que acontece diariamente. Vejam as reportagens. Vejam o que está acontecendo agora na Rússia. Um grande atrito que está acontecendo na Rússia, que pode até ocasionar uma terceira guerra mundial. Quem sabe? Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes para a gente ficar ligado. Nossa Senhora disse que os segredos vão vir. Vai pegar todo mundo de surpresa, principalmente aquelas pessoas que não conhecem as mensagens de Medjugorje. É por isso que esse apostolado, essas mensagens que eu trago aqui através desses vídeos, é importante que vocês compartilhem para que muitos irmãos e irmãs nossas possam conhecer as mensagens de Nossa Senhora e que suas almas sejam salvas. Os sete últimos segredos que o Padre Peta vai falar ao mundo são graves. E o décimo segredo é o pior de todos, diz a Vidente Miriana. Então, meus irmãos, a gente não tem noção do que se trata esses segredos. A única coisa que a gente sabe é que a Vidente Vizca e Vankovic, ela já disse que estamos no segundo tempo da partida de futebol. a Vidente Vizca já falou isso em entrevista. Nós estamos no segundo tempo, ou seja, estamos próximos. A Vidente Miriana disse que a cada dia que passa os segredos se aproximam e muita gente vai ser pegada de surpresa, muita gente vai se arrepender, mas será tarde demais. Nossa Senhora disse isso na mensagem. E as pessoas estão aí dispersas, apegadas às coisas terrenas, mundanas. As pessoas não estão nem aí para a sua alma, para a sua vida espiritual. As pessoas não rezam, não leem a Bíblia, não vão à missa, levam a vida de paganismo. Pessoas que não querem se confessar, procure, meu irmão, meu irmão, um sacerdote o quanto antes para você se confessar, porque quando os segredos começarem, vai ser tarde demais para você se confessar. Você tem que se confessar agora e se arrepender agora e levar uma vida santa com Jesus e Nossa Senhora e o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade. Nossa Senhora está há mais de 40 anos, meus irmãos, lutando pela conversão das pessoas, de seus filhos e filhas. E quantas vezes Nossa Senhora disse nas mensagens de Medjugorje que a gente tem um coração duro, um coração duro, um coração que hoje a gente louva, amanhã a gente já está com o coração fechado, a gente não vive realmente as mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje e Nossa Senhora está gritando há mais de 40 anos pela conversão do mundo. Nossa Senhora disse que muita gente arrancará os cabelos quando os segredos começarem. Então, por aí, meus irmãos, vocês têm noção do que é que está por vir. Nossa Senhora disse muita gente vai arrancar os cabelos quando os segredos começarem a acontecer, mas será tarde demais para a tua conversão. Então, a sua conversão é agora. Você precisa voltar-se a Deus agora. A primeira coisa que você deve fazer é ir a uma igreja, a sua paróquia mais próxima a uma capela, a um santuário, procurar um sacerdote da igreja romana. Porque, infelizmente, tem muitas seitas por aí que se diz igreja católica, mas não é, meus irmãos. Vocês têm que ficar antenados com relação a isso. Vocês vão procurar um sacerdote da igreja católica, apostólica, romana e vão se confessar para seus pecados serem perdoados e você está livre desses pecados e cumpra a penitência que o Padre lhe disser. Então é isso, meus irmãos. A palavra de Nossa Senhora e o que a Vidente Mirena disse é isso. Os segredos é dessa nossa geração. É essa geração. Essa geração perversa. Eu acho que essa geração, meus irmãos, é pior do que a geração de Gomorra e Sodoma. Gente! Cada coisa que a gente vê é inacreditável ver o que a gente está vendo atualmente. Eu não preciso exemplificar porque todo mundo sabe, né? Do que se trata. Mas é isso, meus irmãos. A gente precisa levar a sério essas mensagens de Medjugorje. Não brinquem mais. É um alerta que eu faço, um apelo que eu faço a vocês. Não brinquem mais. Não brinquem de levar uma vida santa e amanhã levar uma vida mudana. Você tem que seguir um caminho. E esse caminho é a vida de santidade. Você tem que seguir esse caminho. Esse é o objetivo, meus irmãos. Então eu espero que aquele que ainda não fez sua confissão procure um sacerdote. Vá se confessar. Você estará livre, liberto dos seus pecados. Jesus instituiu o sacramento da confissão da penitência e deu esse poder aos sacerdotes para perdoar os pecados. E você precisa fazer isso hoje. Então é isso, meus irmãos. Eu peço que vocês possam compartilhar este vídeo, curtir. Deixe a sua curtida porque isso ajuda no crescimento do vídeo para que muitos irmãos e irmãs possam escutar este vídeo assim da mesma forma como você está escutando este alerta dos videntes, principalmente da vidente Miriana. Deixe o seu comentário o que foi que você achou das palavras da vidente Miriana. O que é que você acha sobre a geração atual? Deus te abençoe. Que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te dê a paz e te abençoe com a sua luz e com a sua bênção. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal Aqui é uma família. Se inscreva no canal, Amém.